A Silveira, a Silveira é só um sobrenome, não pode ser qualquer Silveira do mundo. Sim. Ele fala assim ó, eu e minha namorada fomos morar juntos recentemente. O que podemos fazer para tudo dar certo? Salve do Silveira. Volta como tava antes, mano. Cada um morando na sua casa, tá vendo? Essa é uma boa dica. Mano, cada um saber do seu espaço. Isso que eu ia falar, um respeitar o espaço do outro, e quando houver coisas que não são toleráveis, sei lá, às vezes... Mano, o ser humano é chato, mano. Quando eu falo coisas não toleráveis, é que o ser humano é chato. Eu sou chato com, sei lá, vamos supor, a gente tá morando junto. E você não suporta toalha molhada na mesa, na cama. É uma coisa que é suportável? É, você olha a toalha e você fala assim, cara, é só uma toalha, não acabou o mundo. Mas você não suporta, então eu tenho que entender, tipo, pô, o mítico não gosta. Então vou deixar de fazer. É saber, mano, cada um respeitar o seu espaço e saber estabelecer os limites, cada um, tá ligado? Mano, é trocar ideia, mano, desde sempre. Não empurrar as coisas com a barriga no começo. É que também não pode vir um relacionamento chato, né? Qualquer coisinha, olha, vamos conversar. Eu não gosto que você coma os últimos amendoins e... Ai, porra, também fica muito chato. Mas eu acho que pra dar certo, mano... Cada um saber do seu espaço. Tem que trocar uma ideia. Geralmente o homem gosta de ter um espaço. Cada um vive a sua vida, tá ligado? Mesmo que vocês estejam juntos, mas cada um vive a sua vida. Sei lá, ah, o cara gosta de jogar bola. Pô, deixa o cara ir jogar bola. A mina gosta de sair pra tomar uma com as amigas. Deixa ela sair pra tomar uma com as amigas. Porque senão, mano... Uma hora você fica assim, carai, que bagulho chato. E tem outra coisa em relacionamento. Eu posso falar que eu já namorei pra caralho. Já casei duas vezes, já morei junto. Mano, essa parada de... É o meu jeito, eu sou assim. É complicado. Porque, tipo assim, mano, eu sei que é o seu jeito. Mas, mano, vamos tentar se adaptar, mano. Tá ligado? Tenta melhorar um pouquinho. Eu não gosto da pessoa que fala assim... Esse é o meu jeito e foda-se. Fala, então vai tomar no seu cu. Porque a gente mora junto, caralho. Foda-se o seu jeito, mas... Se adapta comigo então, mano. Porque eu também sou um cuzão. Se é pra você... Eu também tenho o meu jeito. É, se é pra você ir nessa linha aí, eu também vou ser... Nosso namoro vai ser uma merda. Então, tipo assim... Eu sei o seu jeitinho, meu anjo. Eu também sou um filho da puta. Mas vamos melhorar? Para de ser chata, igual um caralho de asa. Que eu paro de ser um bêbado, por exemplo. Para de encher a porra com coisa desnecessária. Mulher tem uma mania que ela... Chega a me dar uma aflição. A mulher... A mulher... Eu posso falar, porque olha... Eu sou veterano nisso aí. 31 anos, rapaziada. Casado, várias vezes. A mulher tem essa mania de ficar com cara feia. Por que, mulheres? Eu vou olhar na fundo da sua bolota. Na fundo. Por que vocês ficam com cara feia? E não falam o que é? Aí o homem fica do lado... O quê? É fome? Tá com fome. Essa água tá azul. E a mulher tá assim... E nós é burro mesmo também, né? Tem esse detalhe. É, lógico. Mas a mulher tá assim... Mas ela tem que ajudar a gente. Falar, mano, ó, sério. Você fez uma parada que eu não gostei. Pô, sério? Pô, me desculpa. Vamos conversar. Você... Que que é? Aí a mulher fica nessa enjoeira. Aí ela acha que o cara tá impaciente. Mas não é que o cara tá impaciente. O cara não tá sabendo o que tá acontecendo. Caralho. É, o cara quer resolver. O homem é muito simples. O homem é tipo assim... Mano, o que que foi? Tá com fome? Beleza, então vamos comer. Ou, você quer ir embora? Vamos embora. Ou, você quer chegar? Vamos lá. Ou, você quer ir de carro? Ou, vamos lá. Tipo assim, a gente quer simplificar. O homem, ele não tem esse tato que a mulher tem. De tipo... A mulher, ela já percebe o que que o homem tá passando. A gente não... É difícil a gente perceber o que que a mulher tá... A mulher fechou a cara. A gente... É um incógnito. A gente fala... Mano, fudeu. O que que tá acontecendo, mano? O que que eu fiz? O que que aconteceu? Meu Deus, o que que eu fiz? Então, a mulher, no relacionamento, ela deveria ser mais... Ajudar a gente. Prefiro não comentar. Por quê? Não, porque, né... Ah, você é casado. Você fudeu. Eu já fui, me fudi bastante. Mas, o Mítico, você já morou com amigos também. Qual que é mais difícil? Nossa. Nossa, viada. É, então. Não sei. Eu já morei com amigos e já morei com mulher. Eu acho que morar com mulher é melhor. Que a mulher é mais limpa. Você ama ela. Apesar dela ser chatinha... Toda mulher é chatinha. Mano, não tô criticando. Assim como o homem é um lixo. Exatamente. Pra conviver com o homem, a mulher deve falar... Mano, que bosta. Até a gente não entende porque elas escolhem nós. É. Olha esse cara. Suja tudo. Deixa a toalha molhada num sei lá o quê. Tênis, tudo cagado. Então, tipo assim, eu acho que... Pergunta onde tá tudo. É, não sabe de porra nenhuma. Quer tudo na mão. É, homem é forgado. Mas só que, tipo, morar com mulher eu acho que é melhor. Mano, depende dos seus amigos também, né? Que eu morei com a galera que não era muito favorável. Mas talvez se eu morasse com os caras que eu tenha uma sintonia da hora, que saiba ter regras. Tipo assim, mano, ó, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Porra, agora me despertou uma dúvida. Porque morar com amigo teve uma fase que foi muito legal também. É porque eu acho que o começo é empolgante. Mas são fases também, né? Depende da fase que você tá. É, hoje em dia você vai falar pra mim, pô, você prefere morar com os amigos ou com a sua mulher. Sozinho. Com meus cachorros. Não quero ninguém. Eu não quero chegar em casa e não ter ninguém. Com meus cachorros. Não quero chegar em casa e ter ninguém com a cara feia olhando pra mim. Não sei. Foda-se. Eu quero a minha casa sozinho, você na sua casa e vai pra puta que pariu. Pra puta. Argueu. 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 Argueu.